Aqui nós vamos ver o funcionamento rápido do gerador de caracteres TM3000 que está ligado na tomada na voltagem 110 Aqui o gerador e a tela Vamos ver como ele funciona Desligando aqui Liga, desliga Liga, desliga Ligando aqui Nós temos o preview na tela E no teclado Vai aparecendo ali tudo Aqui você tem O tamanho da fonte Você pode escolher A fonte que você quer Mudando aqui Na tecla Tab Ele vai para cima E seguindo aqui Você tinha para lá e para cá Você seleciona o tamanho Vou selecionar esse aqui Confirma Ok Já mudou ali Você vai escrevendo Entrou de novo em fonte Fonte Size Vou desligar Vou desligar Estou aqui dentro Eu tenho outro estilo Na tecla Tab Muda Para baixo Para cima Vou jogar na setinha Para cá Volto para a fonte E vou mudando E vou mudando Vou escolher Essa fonte aqui Essa aqui Ok Ok A partir de agora Ficou escrevendo Olha lá Se eu continuar Nessa linha E eu vier aqui Cor da fonte Estilo Cor Cliquei aqui Aí eu tenho uma paleta Na setinha Eu vou mudando Vou segurar a setinha Escolher esse vermelho aqui Aperto ok Ok aqui no teclado Fiz errado aqui Fonte Tá Fonte Size Ah sim Estilo Estilo Tá em vídeo Jogar para cor Ok Agora sim Tudo que eu for escrever E aqui ó Contorno Cor do contorno Tá branco Vou escolher aqui ó Contorno Branco também Fonte Fonte Estilo de fonte Ah sim A fonte tá sem contorno Certo? Então vamos pegar A setinha embaixo Vou jogar para cá Confirmei Olha lá ó Pensionando perfeitamente Criamos uma nova linha Apertando play aqui ó Criamos uma nova linha Apertando play aqui ó Gerador Gerador Videonics Um equipamento antigo De mais ou menos 15 anos Funcionando perfeitamente Bem conservado Teclados especiais Por exemplo Aqui ó Acentuação Que eu tenho Que eu tenho Descer aqui Segurando o acento E apertando Esse coração Por exemplo ó Então qualquer tecla Segurando Essa Você Acrescenta os caracteres especiais Só conferir aqui agora na tela Viu? Bem simples Tm3000 Videonics Funcionando Um abraço Palma Quinta Fech Aperto Tratado